Então, presta atenção que a vovó quer falar com você. Marquinhos, hoje... É, você já comeu um pão, já comeu um biscoito de queijo, vai ter que almoçar. Esse café mesmo, vai almoçar agora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.